Oiê, família, pessoal, como vocês estão? Estou aqui mais uma vez, né, nesse quintal abençoado da Dona Marizinha em São Miguel da Araguaia. Ela fez cada polinização nessas maravilhas da natureza do dia. Eu adoro mostrar pra vocês, adoro ver estar aqui, né, juntinho. Olha só, que maravilha, linda demais, né, não? Lindas, lindas. Gente, eu só tenho que agradecer, a gente tá quase chegando aí a marca de 30 mil inscritos, né, 30 mil. Eu nunca imaginava na minha vida ter essa quantidade de gente e eu só tenho, assim, sinceramente, que pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês e agradecer, né, a vocês por tudo, né, por esse carinho imenso. É um prazer sempre estar fazendo esses vídeos, é a minha alegria, como eu sempre digo, é a minha terapia diária. Olha essa rosa do deserto aqui, é uma sementeira, né, como a gente vê aí. Tá linda, suculenta no vaso, tem três tipos de enxerto, que eu tô vendo aqui, né, tem principalmente essa branca aqui, né. Olha só que lindeza. Vê se não tá linda, linda, linda. E com certeza são sementeiras de outras plantas dela, né, que ela colocou junto. Olha aí esses caldex, vou mostrar devagarinho, porque muitos de vocês gostam, falam, não, Juju, você passa muito rápido. Então eu vou mostrar bem devagarinho, tá bom, sem pressa. Vi que ela tentou fazer aqui uma obra de arte. Tá na moda agora, né, as pessoas tentarem fazer aí, fazer coraçãozinho, tentar fazer coisas lindas nessas rosas do deserto, gente. Olha essa daqui, que linda. Também é sementeira essa daqui. Assim, normal mesmo da rosa do deserto, é sempre essas brancas, é, brancas, singelas, ou essa rosa singela é a que eu mais vejo nas rosas do deserto atualmente, né. Aqui eu vi que tem um enxerto da patuma, olha só. Patuma também tá caidinha, por quê? Muito sol aqui no momento, muito sol mesmo. Olha só, aqui tem dois tipos de enxerto, branca singela. E essa singela aqui do lado, também. Aqui é um galhinho, olha só. Outra branca singela que ela tem. Aqui ela fez uma arte, ficou bonita. Quando a gente tem rosas do deserto de semente, que você já viu que é uma sementeira singela assim, o que você faz aqui agora? Se eu fosse ela, partia uma cruz, abria do jeito que ela abriu aqui embaixo, tá vendo? E vai criando assim, gente, algo extraordinário nas rosas do deserto. Olha o tamanho dessa vagem, ela que fez. Aqui do lado ela é um pouco menor, mas essa aqui é maior. E é linda, vermelha, né? Bem grande, maravilhosa. Aqui do lado a gente tem essa branca, que é um enxerto que ela fez aqui de cola, que eu tô vendo. Olha só, uma branca linda, linda, linda. Olha só, incrível. Eu amo essas rosas do deserto, que é cumpridona, assim, fica diferenciada demais. Agora eu vou mostrar um outro lado aqui. Olha essa orquídea. Que linda, que linda, que linda. Roxinha, roxinha, gente. Maravilhosa. E esse chifre de viado. Eu até tinha brincado que uma vez no vídeo eu falei chifre de égua, mas égua não tem chifre, gente. Pelo amor de Deus. E isso aqui se chama chifre de viado, a minha mamãe disse. E é lindo, maravilhoso. Fica parecendo, assim, aquelas, essas orquídeas que grudam no pé de coco, né? Fica incrível. Olha aí que mistura bonita. E agora eu vou mostrar pra vocês ali aquele lado, que tá lindo também, olha só. Cementeira, né? Ela colocou esse paninho aqui pra quê? Evitar queimaduras solares que tá tendo. É, tá tendo queimaduras aqui. A gente coloca um paninho pra evitar, né? Pra não queimar tanto as nossas plantinhas. Aqui ela fez uma poda nessa rosa. Fez um enxerto aqui. A poda favorece muito a rosa do deserto. Faz ter essas estrias grandes aí de crescimento que vocês estão vendo. Elas estão engordando, na verdade. Né? Engordando. E também faz ter de dois. Aqui vai ter três galhinhos, tá vendo? Então é muito bom fazer poda nas rosas do deserto. Eu gosto tudo de um tamanho só. Ah, porque aí fica uma rosa do deserto compacta, né? Aqui é coroa de Cristo. Tem duas cores. Tem essa rosinha maravilhosa. É um rosinha, viu? Salmão, né? E aqui essa branquinha. Amei. Eu ganhei uma da dona Sebastiana. Aqui em São Miguel do Araguaia. Falar nisso. Mandar um beijo pra dona Sebastiana. Viu? Mandar um beijo pra dona Jussara. Pra dona Cida. Pra dona Socorro. É maravilhoso. E hoje eu tô aqui na dona Mariazinha, gente. Olha só. Linda, né? Eu creio que essa rosa aqui, ela nasce um... Que essa rosa do deserto, ela nasce um pouco mais escura. Mas devido ao sol muito quente, Ela vai desbotando. E ó, não é enxerto. Como vocês estão vendo, é rosa de semente. Muitas rosas do deserto, ultimamente, de semente que tá nascendo dobrada, tripla, multipétalas. É uma verdadeira alegria da natureza, né? Olha só essa vagem aqui. Tá com uma ótima coloração, né? É ruim quando vem os porcevejos e quando você vê a vagem já foi embora. Recomendo sempre tá arrancando essas folhinhas amarelas que acontece da gente molhar durante o dia. Ou então, de tardezinha e no outro dia simplesmente acontece de ficar alguns pingos. O sol vem e queima e começa a dar aí. É... É uma certa... É ácaros. O que mais que acontece com a sua planta? Quando vai ficando esses pinguinhos d'água aí, vai dando também... Quando se diz, gente, agora sumiu da minha mente. Tava aqui na ponta da minha língua e agora saiu. Sabe o que tá tendo lá em casa que eu quero mostrar pra vocês? Tá tendo aqueles grilos verdes. Não sei nem o que se chama grilo, gente. Mas sabe o que tá acontecendo? Eles tão comendo os botões florais. Aí eu tô correndo atrás do prejuízo. Vê o que que eu faço com aqueles grilos. Não é nem grilo. É... É uma espécie de grilo, né? Que fica comendo os botões tudinho aqui em volta. Tá vendo? E não é grilo. É aqueles verdes. Eu não sei o nome deles. Aqui tem outra polonização linda. Isso aqui foi o percevejo, que faz os chupinhos que ficam dessa cor. Aqui ela fez enxerto, né? Dessa daqui. Ficou lindo. Eu não sei o nome dessa daqui, mas eu já vi em algum lugar. Mas é linda, linda, linda. Aqui tem uma vagem maravilhosa. Olha só. Essa vagem aqui... Não vai pra frente. Eu conheço já. Eu conheço. Não vai, por você ver, chupou aqui. Tá vendo? Ela tá toda chocha, murchinha, né? Não. E olha só. Mas tem uma floração linda nessa rosa do deserto também, que ela fez vários enxertos nela. Vários enxertos. Tem essa daí, né? Que vocês estão vendo. Também tem essa vermelha. E essa branca. Ah, isso aqui, ó. Eu acho que eles chamam gafanhoto. Esses daqui, tá vendo aí? Só que lá em casa é verde, que tem ele. Eles comem, tá vendo aí? Eles comem. Os botões florais, tudinho. Come, gente. E a gente fica achando assim, ah, é uma fraga. Não, não é nada. Eu vi com os meus próprios olhos que um dia a terra não há de comer. Que é eles. Eles ficam comendo. Só que lá em casa são verdinhos. Come mesmo. Vocês têm que ver. E olha só. Olha aí o protetor. Olha que gracinha esse protetor lindo, mamãe. Dessas rosas aqui. Maravilhoso. Olha esse buqueiro incrível. Cementeira também, aqui da Dona Mariazinha. Em São Miguel da Araguaia. E vou finalizar esse vídeo aí. Mostrando essas belezas raras, né? Aqui do dia pra vocês. E eu só tenho o quê? Que agradecer a Jesus primeiramente. E vocês por todo esse amor. E eu quero enviar bastante energia positiva pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Com muita paz. Com muita alegria. Com muita felicidade. Amém. Tchau, tchau.